Música O número de usuários do portal de dados abertos do governo federal mais que dobrou em 2014. Foram 451 mil usuários contra os 213 mil que acessaram a página em 2013. A maior parte dos que usam o site é jovem e do sexo masculino. E as informações mais acessadas são os dados do portal de convênios do governo federal, o SICONV, as informações sobre as rodovias brasileiras disponibilizadas pela Polícia Rodoviária Federal e também dados sobre as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O endereço do portal de dados abertos do governo federal é o dados.gov.br. De Brasília, Luana Karen. Aceleração do Crescimento